Com a palavra, o ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Bom dia. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente da República, amigo querido do povo brasileiro. Bom dia, senhora Janja Lula da Silva, companheira, muito obrigado. Quero comentar também ao vice-presidente, ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, muito obrigado. Ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Wellington Dias, ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família Combate à Fome. Lísia Trindade, ministra de Estado da Saúde. Ministro de Estado das Cidades, meu amigo, companheiro Jader Filho. Ao secretário executivo do Ministério da Justiça Segurança Pública, meu companheiro Ricardo Capelli. Ao senador Fabiano Contarato. Aos deputados aqui presentes. Vi deputado Luiz Couto, deputado Rogério Corrêa, deputado Tulo Gadelha, a deputada Dandara, a deputada Dilvan da Faro, senador Beto Faro, a senadora Tereza Leitão, ao deputado Pedro Sai e todos os outros deputados e deputadas. E eu os cumprimento em nome desses deputados e deputadas tão queridos. Quero cumprimentar também ao querido amigo, padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti, querido amigo. Queridíssimo amigo, padre Júlio Lancelotti. Cumprimento também a senhora Pâmela Cristina de Oliveira da Silva, a senhora Maria Sueli de Oliveira, que é conselheira titular representante do movimento nacional da população em situação de rua e demais autoridades presentes, profissionais de comunicação, servidoras, servidores públicos, trabalhadoras e trabalhadores, representantes dos conselhos de participação social, organizações da sociedade civil e movimentos sociais que lutam pelo direito da população em situação de rua, que são os principais atores desse momento. Senhoras e senhores, não é exagero dizer que hoje vivemos um momento histórico, um raro momento em que as lutas sociais, as promessas e a efetividade prática dos direitos humanos se encontram. Há 75 anos, as nações do mundo, que refletiam diferentes matrizes culturais históricas, promulgaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois de vivenciarem as atrocidades de duas grandes guerras, em especial a Segunda Guerra, os povos decidiram desenhar um horizonte para o mundo, decidiram projetar uma nova concepção de humanidade. A declaração estabeleceu princípios que visavam o estabelecimento de patamares jurídicos que garantissem a dignidade da pessoa humana em perspectiva universal. A declaração então prevê os direitos individuais, econômicos, sociais e culturais, resultado da contribuição, olha, vejam só, dos países da América Latina, que ali aportaram a experiência da negociação da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, adotada pela Organização dos Estados Americanos no mesmo ano, só que alguns meses antes. O sentido da universalidade dos direitos ali consagrados ainda permanecem em disputa e necessitam de constante avaliação crítica. Ainda hoje precisamos incessantemente afirmar que a vida é um direito, que a liberdade é um direito e que todos têm direito a desenvolver plenamente a sua personalidade. Hoje, o projeto civilizatório que está delineado na declaração está sob ataque. Grupos se organizam politicamente para questionar a validade de premissas que acreditávamos que são consenso, com o propósito de defender valores que muitos também acreditavam compartilhar desde o fim da Segunda Guerra Mundial e a descolonização tardia de boa parte do mundo. O fato de termos pessoas em situação de rua nessa quadra da história, em números absolutamente constrangedores em nosso país, com o histórico que nós temos, com agendas que dispostamos no cenário geopolítico, só demonstra, presidente Lula, que o nosso projeto de humanidade e democracia ainda se encontra em estágio de disputa muito endurecida e muito desafiador para os que têm um real compromisso com agenda de direitos humanos. Amigos e amigas, o projeto encarnado na declaração universal ainda está em construção e longe de sua realização. Temos hoje, ministra Anísia, mais de 221 mil pessoas em situação de rua. Isso significa que uma pessoa, a cada mil habitantes desse país, precisa fazer das ruas seu lugar de sobrevivência. São pessoas, inclusive crianças, que vivem na pobreza extrema, submetidas a intensa vulnerabilidade, expostas a todo tipo de violência. É por esse motivo que, na semana em que celebramos os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós lançamos o Plano de Ação e Monitoramento para a Efetivação da Política Nacional para a População em Situação de Rua. O Plano Ruas visíveis pelo direito ao futuro da população em Situação de Rua. O Plano demonstra o compromisso do governo federal, o compromisso do Brasil sobre a sua liderança, presidente, de transformar as promessas que estão na declaração em realidade. A Declaração Universal, sendo o horizonte de futuro, é sonho, é plano, é projeto, é vir a ser. O Plano que lançamos é fruto de décadas e de sonho da sociedade civil e dos movimentos sociais. É a retomada, é a atualização da Política Nacional para a População em Situação de Rua, criada em 2009 de forma participativa. E aqui eu reitero minha saudação, respeito e reconhecimento às organizações da sociedade civil e aos movimentos sociais, que estão em síntese no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, o CIAMP Rua. E eu quero fazê-lo na pessoa de um companheiro, do companheiro Anderson Lopes Miranda. Anderson, querido Anderson, ao cumprimentá-lo, eu quero dizer que esse plano, ele é de vocês. Esse plano é por vocês, trabalhadores e trabalhadoras, brasileiros e brasileiras, e que merecem todo o nosso respeito. O plano conta com a contribuição da advocacia popular, do Ministério Público, das defensorias. Igualmente tivemos a importante colaboração do Conselho Nacional de Direitos Humanos, hoje representado pela companheira Marina Derman. O plano também é fruto de convergência das decisões do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. E aqui reitero o papel imprescindível do Supremo Tribunal Federal, aqui representado pelo ministro Alexandre de Moraes. ao proferir decisão diretiva das responsabilidades dos entes federativos na construção de políticas intersetoriais e interinstitucionais, que nos desafiam a oferecer os direitos devido às pessoas em situação de rua. O plano é produto do trabalho de 12, eu repito, 12 ministérios e de 5 outros órgãos do Governo Federal e de suas redes de serviços, ministro Wellington Dias, a quem eu agradeço, companheiro, meu irmão, sem o senhor e os outros ministros. Eu sempre digo, presidente, este plano é resultado do governo que o senhor lidera. O Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania teve a honra de coordenar esse plano, mas esse plano não sairia sem a ajuda de todos os seus ministros que o senhor lidera com a sua mão ao mesmo tempo firme e carinhosa. O plano decorre da articulação com estados e municípios. O plano é o reflexo do esforço das trabalhadoras e trabalhadores do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, que eu tenho a honra de liderar, e dos órgãos parceiros. E eu quero agradecer aqui infinitamente a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania que se empenharem e o façam na pessoa da secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos. O plano é constituído por um conjunto de 99 ações, com um orçamento inicial de quase um bilhão de reais. São ações sobre assistência social, segurança alimentar, saúde, violência institucional, cidadania, educação, cultura, habitação, trabalho e renda. Presidente Lula, para a formulação de um plano como esse e para o acompanhamento dos resultados das ações, precisamos saber quem são e o que precisam as pessoas que estão hoje em situação de rua. Por isso temos a satisfação de entregar também, presidente, para a sociedade brasileira o Observatório Nacional de Direitos Humanos, plataforma de acesso público com mais de 250 indicadores sobre pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, pessoas idosas, crianças, adolescentes e outros temas. Desenvolvido em parceria com universidades e sociedade civil, com apoio da Itaipu Binacional, é o maior conjunto, eu repito, é o maior conjunto de indicadores sobre esse grupo de temas disponível no Brasil em linguagem simples e acessível. A população em situação de rua quase dobrou entre 2018 e 2023. está presente em 42% total de municípios do país, principalmente nos maiores grandes centros urbanos. 68% das pessoas em situação de rua são negras, 88% são homens e 14% possuem algum tipo de deficiência. A cada 100 pessoas, presidente, vivendo na rua, 5 são estrangeiras. sabemos hoje que as mulheres, apesar de representarem 13% do total, vivem vivendo nas ruas, foram vítimas de 40% de todos os casos de violência notificados em 2022. Então, percebemos que é um grupo heterogêneo de pessoas que estão em situação de rua por motivos diversos, com rompimento de vínculos familiares ou comunitários, desemprego, perda de moradia, uso abusivo de álcool e drogas. Ou seja, companheiros e companheiras, esse grupo precisa ser compreendido em sua diversidade, para que as ações a eles direcionados sejam efetivos e não contribuam para perpetuar exclusões e violência. Das 99 entregas, eu quero destacar o que já foi destacado aqui, o Moradia Cidadã, que foi desenhado na base, na metodologia internacional, repito, internacional do chamado Moradia Primeiro, que iremos sim pela primeira vez começar a implementar em todo o território nacional. O plano está em sintonia, ministro Jader, com programas estratégicos do governo federal, com Minha Casa Minha Vida e o plano Brasil Sem Fome. E o plano, como eu tenho afirmado, é um início ou um recomeço do que o presidente Lula começou anos atrás, quando a política foi editada, que seguirá em atualização, em debate, com os parceiros e com a sociedade civil e os movimentos das pessoas em situação de rua, até porque tivemos aprovação recente da política nacional de trabalho digno e cidadania para a população em situação de rua, fruto do trabalho e do compromisso da nossa querida deputada Erika Hilton. A lei é consequência dessa luta incansável. No Brasil e no mundo, o crescimento das desigualdades levou ao crescimento da população em situação de rua. Ao se tornarem um pouco mais visíveis, aqueles que se recusam a encarar de frente a injustiça presente em nosso país, intencionalmente passaram a investir naquilo que chamamos de arquitetura hostil, que é a criação de obstáculos físicos. Por isso, todo o meu respeito, toda a minha saudação ao meu amigo, e eu tenho muito orgulho de chamá-lo de amigo, viu? Nós sabemos se nós passamos, não é, padre, para chegar até aqui, juntos, de braços dados, de mãos dadas. Eu quero, portanto, saudar efusivamente o padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti, esse incansável lutador dos direitos humanos, esse amigo, esse homem santo, esse guerreiro das boas causas. Obrigado, padre, por tudo, por tudo que o senhor tem feito. Eu quero finalizar meu pronunciamento falando agora daquela que talvez seja não o ator, não a atriz, mas o personagem principal desse encontro de hoje. Presidente, eu quero falar da rua. A rua é o lugar dos caminhos e é o lugar do poder das encruzilhadas. A encruzilhada, amigos e amigas, é o conflito, é a boca que tudo recria e é também a oportunidade. Nos termos de outra tradição a qual eu também me filio, a encruzilhada é a dialética da vida. A encruzilhada é o lugar dos povos subalternos e marginalizados e a possibilidade de reinvenção desses mesmos povos na sua potência criadora. Hoje nós celebramos essa encruzilhada, porque ao mesmo tempo em que queremos superar a rua, queremos exaltar as pessoas em situação de rua. Sua luta, sua potência, sua força, sua capacidade criativa e sua resistência. Esse plano, ele é resultado da potência, da força criativa do povo da rua. Que ao recordarmos os princípios da declaração universal dos direitos humanos e ao exaltar a luta e os sonhos do povo da rua, teçamos, companheiros e companheiras, esse novo amanhã, um amanhã que começa hoje. Muito obrigado. Tchau, tchau.